Música O vereador delegado Eduardo Prado fez uma denúncia em plenário. A empresa JBA Comercial, acusada de não entregar 4 mil cavaletes para a SMT, venceu nova licitação. Dessa vez, ela foi contratada para fornecer aventais, luvas e lanternas e protetores auditivos a CINFRA. Mas no ano passado, a empresa foi indiciada pela Comissão Especial de Inquérito que investigou a SMT. Eduardo Prado vai ao Ministério Público entregar representação contra a empresa. Essa empresa foi investigada na seia da SMT. O indivíduo, o proprietário dela, afirmou que não sabia da entrega dos cavaletes que sumiram. Fizemos um relatório, indiciamos esse proprietário. Na época, ele falou que, inclusive, rasgou os recibos de entrega dos cavaletes. Enfim, estava envolvida essa empresa em tudo na questão dos cavaletes, fantasmas da seia da SMT, que eu fui o relator. Então, em razão disso, agora, ontem foi publicada essa questão da licitação de quase R$ 50 mil com a CINFRA. Então, no momento que isso ocorre, logicamente, está ferindo o princípio da moralidade, da legalidade, ferindo a própria código de ética do município. Nós temos que tomar providências drásticas em relação a isso. Razão pela qual estou aqui fazendo uma recomendação para que o secretário da CINFRA não firme contrato com essa empresa e encaminhando documentação ao Ministério Público também e a própria DERCAP, porque o inquérito policial encontra-se na DERCAP. Então, nós temos que apurar essa situação para que uma empresa que foi envolvida em fraudes de cavaletes, fantasmas na SMT, não vença, mais uma vez, licitações aqui na cidade de Goiânia. Isso aí fere a moralidade. É uma vergonha para o município. Uma empresa que foi condenada, na verdade, investigada na SEI, todas as provas corroboradas no meu relatório, vem agora fazer contrato de 50 mil reais com o município de Goiânia. Então, nós não vamos aceitar esse tipo de situação aqui na Câmara Municipal. Estamos para fiscalizar e vamos cobrar providências.